O Sr. Gustavo, filho do Plutum, é a CEPA aqui de São Paulo das Missões, está desenvolvendo o seu trabalho no teclado de sua garota e, por sinal, já está tocando e cantando muito o seu trabalho no teclado. O Sr. Gustavo, senhoras e senhores do Plutum, é a CEPA aqui de São Paulo, Amém. 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 Amém.